Bom gente, vamos lá! Temos informações aqui sobre nomes de técnicos, vamos falar um pouquinho também sobre a entrevista do B1 e B2, opa! Do presidente e do dirigente aí do Galiote, do Anderson Barros, agora em Adipoco, na TV Palmeiras, e passar mais um pouquinho de raiva aqui. Eu queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritos, ativando também o sino da notificação aí, pra não perder nada, nenhum vídeo novo, belezinha? Eu tenho um recadinho, vou passar o recado e já volto aqui pra trazer as últimas do Palmeiras, eu tô rindo pra não chorar, desculpa. E aí, torcedor, a situação financeira continua difícil, pera aí que eu vou te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa. Já conhece a Binomo? Pois bem, a Binomo é uma plataforma de negociação online e funciona de uma maneira super simples. do valor investido. Mas sabe qual a melhor vantagem de tudo isso? Você não precisa sair depositando aí logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo pra você testar e ainda aprender a usar. E aí, quando você se sentir confiante, tiver aprendido tudo, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não pense que parou por aí. E aí, usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, se você depositar 40, você vai ganhar 80. Assim, você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular para não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos. Bom, então, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo e boa sorte. Então, vamos lá, torcedor. Preparados aí pra saber os nomes que os nossos comandantes que estão à frente ao Palmeiras aí têm em mente, né? Eles enrolaram na entrevista, eles falaram, né, com crer, porque eu queria de verdade um tradutor aqui. Eu entendi algumas partes, gente. Mas a maioria das perguntas que fizeram pra eles, eles tiveram as mesmas respostas pra tudo. Tá? A gente vai falar sobre isso. Mas o nome mais falado dentro do Palmeiras agora, nesse momento, é Thiago Nunes e Dorival Júnior, tá? Falaram também de Abel, mas eu acho difícil. E eu vou falar porque eu acho que o Palmeiras não vai contratar nenhum técnico argentino e porque eu tirei isso da entrevista deles, tá? Não tô... não é achismo, não, não. É o entendimento que eu tive de dentro da entrevista de Gagliotti e de Barros. E o Gagliotti fala o tempo todo que o Palmeiras não pode errar novamente, que eles não devem serem precipitados, que o Palmeiras precisa de um DNA, de uma filosofia. Engraçado. O Gagliotti, que se diz palmeirense, né, torcedor do Palmeiras, está no seu segundo mandato e não sabe qual que é o DNA palmeirense. Pra você ver quem está no comando do Palmeiras, né? Ele também fala em definir o modelo de jogo. Na verdade, ele quer definir o que ele quer pro Palmeiras. Se ele quer um técnico defensivo, se ele quer um técnico ofensivo, o que ele quer pra depois buscar nomes. Ou seja, eles não sabem é nada. Porque até então, já se passaram sete técnicos no mandato do Gagliotti e foi feita uma pergunta, eu não lembro qual foi o repórter lá que perguntou, né, que passaram sete técnicos e nenhum teve permanência de mais de um ano. Todos foram mandados embora. Ou seja, agora que o Gagliotti com a ficha que está errando. Não, está errando desde lá atrás. Todo técnico que ele muda, ele fala que está mudando a filosofia, que agora ele vai pensar com calma. Gente, você aí que assistiu a entrevista dos dois, do B1 e do B2, né, os bananas de pijama, parecia, gente, parecia dois bananas. Vocês sentiram alguma esperança no que pode acontecer no Palmeiras agora, daqui pra frente? Inclusive, ele foi perguntado também, eu não lembro exatamente a pergunta, mas ele foi perguntado se precisasse mudar também, tipo, o Edu, Anderson Barros, ou se ele estava pensando em mudar, se a única solução, eu acho que quem fez essa pergunta foi o Bruno Massa, do... da Web Rádio Verdão, que pra mim foi uma das melhores perguntas. E perguntou se ele, o que ele faria, né, se precisasse mudar também essas pessoas, ou se a solução era só mandar o Luxemburgo embora. E aí ele fala que o Palmeiras, ele começa falando que o Palmeiras é um modelo de empresa hoje. Por isso que eu falo pra vocês, olha só o raciocínio do Galiotti. Por isso que eu falo pra vocês que Galiotti só pensa no financeiro. Que pra ele o importante é entregar o Palmeiras com superávit. Ele não tá nem aí se precisa fazer contratações, se vai precisar fazer um investimento em um técnico junto com alguns jogadores. Não, ele quer saber vender, fazer dinheiro, porque ele quer entregar o Palmeiras com superávit. Porque ele acha que o Palmeiras é uma empresa, né, o Palmeiras não precisa de títulos, é isso, gente, o Palmeiras é uma empresa, o Palmeiras não tem torcida, nós somos os palhaços, né. Eu ia falar que nós somos os funcionários, não, nós não somos os funcionários. Nós somos a plateia vendo um circo, né, o circo ali dentro do Palmeiras sem poder fazer nada. Porque a vontade que eu tenho, a hora que eu via, a hora que eu tava escutando o Galiotti e Barros falar, era de entrar lá, arrastar os dois, arrancar os dois arrastados de dentro do Palmeiras. Porque a gente percebe que o erro tá ali, eles estão perdidos. Gente, todo mundo que assistiu a coletiva viu que eles estavam perdidos. Eles mal sabiam o que responder. Eles responderam as mesmas coisas, o tempo todo falando de DNA. A gente precisa achar o DNA. Qual que é o DNA do Palmeiras? Alguém pode me falar aqui, me explicar? Porque o presidente não sabe. Gente do céu! Prestem atenção, prestem atenção nos próximos dias no turbilhão que está se estendendo aí. Tá? O Luxemburgo foi mandado embora, era só a pontinha do iceberg, igual fala. Mas eu falei, e vou repetir um milhão de vezes, por exemplo, não é só técnico, tá? Mandou o Luxemburgo, porque o Luxemburgo não tava fazendo mais um bom trabalho. e ele cita também, ele fala que o Luxemburgo veio num momento de reestruturação no Palmeiras, e que o Luxemburgo fez a parte dele. Ele fala porque o Luxemburgo conseguiu o paulista, né? E que dentro de todos os conformes ali, o Luxemburgo foi importante. E que, na verdade, ele não falou assim, mas ele quis dizer que o que ele deu pro Luxemburgo foi os meninos da base, e o Luxemburgo estava ciente de que era isso que ele teria pra trabalhar. pra trabalhar, porque ele fala que foram mandados embora mais de 20 profissionais, que subiram 10 meninos da base, e que o Luxemburgo sabia que ia ter que usar. Os meninos iam passar por essa reformulação, e ele fala que o Luxemburgo foi competente em conseguir reestruturar ali o Palmeiras, né? Junto com os meninos, e tudo mais. Mas que, em certo momento, o Luxemburgo se perdeu, e por isso que ele acabou mandando o Luxemburgo embora. Gente, mas olha como que tudo no Palmeiras é engraçado, eu vou falar engraçado pra não falar outra coisa. Ontem, quando o jogo acabou, gente, o Mauro Betting, vários e vários jornalistas, a gente não tá falando aqui do Nicola, não, que muita gente acha que ele não tem credibilidade, nós estamos falando de jornalistas que sabem o que estão falando, que não, que não fica dando barrigada, né? Jornalistas que estavam presentes na Linhas Parque, que disseram que o Luxemburgo, sim, tinha pedido as contas, que o Gagliotti tentou convencer ele pra não mandar ele embora, e sei lá o que rolou, porque realmente demorou um tempo, mas subiu a entrevista coletiva do Luxemburgo, aí eu falei, ah, vou dormir, já era, né? Subiu a entrevista coletiva, não vai ser mandado embora mais, e o Gagliotti deve ter convencido mesmo o Luxo a ficar daqui a pouco a nota oficial que o Luxemburgo foi demitido do Palmeiras. Então, sei lá o que que Gagliotti conversou com o Luxo, o que eles decidiram, só sei que é uma bagunça, todo mundo perdido, todo mundo perdido dentro do Palmeiras. O que aconteceu ontem, assim que acabou o jogo, me deixou com tanta vergonha, o jogo já tinha me deixado, mas depois, a demissão, a Gagliotti convencendo, ah, não, agora foi demitido, gente, que palhaçada, pra um clube sério, pra um clube que já representou, já vestiu a camisa da seleção, já representou a seleção, jogadores aqui, ídolos, e mais ídolos, uma história grandiosa, limpa, títulos e mais títulos, agora, o Gagliotti com essa gestão, que pelo amor de meu Deus, envergonhando a gente, gente, que que é isso, que ano nós estamos vivendo, eu não senti tanta vergonha do Palmeiras, lá em 2014, não senti vergonha do Palmeiras, em 2002, igual eu tô sentindo hoje, de ver a bagunça, que tá lá dentro, e ninguém faz nada. É, só voltando rapidinho aqui, pra, pra entrevista, que eu falei pra vocês, o porquê que eu acho, que não vem técnico estrangeiro, eles foram perguntados, sobre técnicos, né, se eles estavam pensando, num modelo diferente, estrangeiro, até porque, é o que tá dando certo, aqui no Brasil, com alguns clubes e tal, e aí, o Barros respondeu, que existe profissionais, nacionais competentes também, né, todos tem espaço, desde que se atualizem, essa parte me fez crer, que ele não vai buscar, gente, pode subir hashtag aí, Raiz não Palmeiras, o técnico do Del Valle, gente, esqueci o nome agora, o do River, o Galhagos, podem subir hashtag, o tanto que vocês quiserem, gente, a diretoria do Palmeiras, não vai escutar a torcida, eu vou me surpreender, se eles escutarem, porque eu lembro, que quando o Mano, foi pra ser contratado, todo mundo subiu hashtag, Mano não, Mano não, pelo amor de Deus, era 99% da torcida, e mesmo assim, eles foram contra, a torcida do Palmeiras, e contrataram, então, vocês vão esperar o que, dessa gestão, gente, nós temos que, aguentar, esperar pra que acabe, o mandato do Galiote, que é o ano que vem, aguentar firmes aí, torcedor, todo mundo abraçar, todo mundo no mesmo barco, com esperança de dias melhores, não sei como, eu não consigo tirar, algo de bom nisso, principalmente, por tudo que aconteceu ontem, a entrevista desses dois, ah, eu sei que vai ter gente falando, ah, Cassia, quem é você, você mal sabe falar aí, né, tá tudo bem, mas eu não estudei, pra ser presidente, eu não tenho faculdade, eu não tô à frente do Palmeiras, eu sou uma torcedora, eu dou opiniões, é diferente, agora os dois não, são profissionais, é inadmissível ver profissionais, falando da forma que eles falaram hoje, na entrevista, gente, foi ridículo, e finaliza aqui, com a parte que ele disse, que liderar um projeto no Palmeiras, não é fácil, e quem foi que te disse que era fácil? Não tá fácil? Eu já falei, pega a carona com o Lucha, o Lucha deve estar por aqui ainda, pega a carona com ele, pede o chapéuzinho e vaza, você não vai fazer falta nenhuma, eu acho que você seria muito homem, eu admiraria muito você, Galiote, juro, se você tivesse a hombridade, de pedir pra sair, ó gente, desculpa, mas o Palmeiras não é pra fracos, igual eu, né, eu tô reconhecendo o meu erro, eu não sou a pessoa, a que correta, pra ocupar o cargo de presidente do Palmeiras, e eu estou renunciando, pode ter certeza, que eu seria a primeira pessoa aqui, a te elogiar por essa postura, mas você não vai fazer isso, você não vai, ah, não vai mesmo, não vai mesmo, é isso, torcedor, eu quero saber de verdade a opinião de vocês, aguardem aí, que a qualquer momento eu tô de volta pra trazer informações, sobre novos técnicos aí, que o Palmeiras está interessado, pra gente passar um pouquinho mais de raiva juntos, tá, e vou me surpreender de verdade, se a contratação for um técnico estrangeiro, vou, de verdade, gente, e qualquer técnico que for contratado, eu vou ter a paciência, vou continuar apoiando o Palmeiras, porque não tem como deixar de apoiar, mas eu confesso pra vocês, que eu fiquei muito triste, e assim, é muito decepcionada com essa entrevista, e eu não vejo um fio de esperança, é isso, tamo junto, gente, acho que eu não esqueci de falar nada, avante palestra.